E hoje a gente tá aqui, ó, tá um pouquinho escuro, gente, porque já é inverno, né? E assim, por mais que seja assim, três horas da tarde aqui, mas já tá bem escuro ali, vocês nem conseguem ver, né? Ali vocês tão vendo aquele pé de banana bem bonito? Graças a Deus! Aí, eu tô mostrando aqui pra vocês, nossos pés de banana que a gente fez o transplante pra essa região. Ó, no dia que a gente passou a roçadeira, não sei se vocês se lembram, eu rocei esse pedaço todinho, até falei pro meu esposo hoje, que a gente tá precisando roçar de novo. Olha que lindo aqui, opa, olha que lindo aqui essa palma, gente. Tô mostrando os pés de banana, mas olha que lindo. Vou arrancar ela aqui pra plantar lá no meu jardim. Olha que coisa linda, olha como que dá. Ela dá uma cabecinha, ó, que maravilha como é, que legal. Vou plantar lá no meu jardim. Então, ó, aqui tem esses pés de banana, ó, né? Que a gente tá passando eles pra casa. Tem uns que não tão, assim, bonitos ainda não, né? Que é aquele ali, tem esse, mas eu creio ainda que vão brotar. Aquele ali de baixo. Também não estamos preocupados se vai ou se não vai brotar, porque quem cuida é o senhor, né? E é assim, gente. Aqui eu plantei uns inhames também. Não sei se você se lembra, ó, aí. Tão bem legais aqui. Só que esse inhame aqui é inhame de alagado. Eu passei eles pro lado de cá pra ver se dá pra gente colher aqui. Porque naquele alagado que ele tá lá, de fato não dá pra gente colher pra comer. Tá tudo ruim, né? É um ou outro que a gente colhe. Então eu plantei alguns aqui. E vamos ver o que é que vai dar, né? Essa região foi a região também. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. O mato já cresceu tanto aqui que eu já não consigo mostrar pra vocês, gente. Aqui é outro pé de banana. Eu não sei o que vai ser dele. Aqui foi onde nós plantamos o ingá. Ingá. Acerola. Não tô nem vendo. Meu marido que é bom pra descobrir. Eu não consigo enxergar as coisas no meio desse mato, não. Aqui, ó, é onde a gente entra pra ir pra cachoeira. Cachoeira. No nosso terreno, tá? Vamos ver. Vamos procurar aqui, ó. Ah, ali tá o pé de amora. Lá. Achei. Aqui, ó. Aqui tá nosso pé de ingá. Foi um seguidor nosso também que deu a gente. Graças a Deus. Ele tá bem bonito. Olha só que maravilha. Benção pura. E com certeza, o outro vai tá nessa região. Aqui nós plantamos mais ou menos o mesmo rumo, né? Mais acima. Olha o pé de amora. Como tá bonito esse. Esse que nós trouxemos há um ano atrás, tá, gente? Veio pequenininho. Esse e esse aqui, ó. E se vocês conseguirem explicar pra mim o que que é isso, eu não sei o que é não, mas a gente conhece como pé de amor. Filho, vem cá. E aqui, gente, olha só. Nós plantamos o pé de acerola. Graças a Deus. Ele tá aqui, forte e firme. Que também foi um seguidor que deu pra gente. Graças a Deus. Vou mostrar pra vocês agora o castanha. Essa aqui, ó. É a noz pecã. Eu não sei se você se lembra, eu plantei noz chilena. Eu mesma fiz a muda. Do jeito que eu aprendi. Consegui plantar a noz chilena. Fiz até um vídeo pra vocês. E essa aqui é a noz pecã que um colega nosso deu pra gente, tá? Aqui é a nossa castanha chilena, ou noz chilena, né? Eu mostrei pra vocês também a noz pecã que a gente ganhou. Essa aqui eu fiz a muda e nós plantamos. E ela tá crescendo aí, ó. Tá aí. As nossas plantações aí. Eu peço a vocês que inscrevam-se em nosso canal. Oi, mudei pra roça. Eu necessito da colaboração de vocês, tá bom? Tchau, tchau.